Salve, salve galerinha ligado aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander E vamos trazer pra vocês um novo modo do Call of Duty Warzone Que é o Rebirth, Renascimento dos Mortos, estou aqui com a presença do meu irmão Fala aí galera, beleza? E é isso aí, pelo jeito esse modo é modo Zombies, tá amigos? Então vamos testar aqui, nossa cara, olha como que tá... Ah, é só a gente que caiu aqui mano, olha que da hora Que é isso? É só a gente não mano, é Versus mesmo, é Multiplayer Versus cara Tá chegando mais aí Que loucura mano, pelo jeito amigos, esse aqui é o modo Zombies aí do Warzone Pensei que era só nós que tava caindo no mapa mano, é nós nada, é um monte de gente lá caindo Que loucura Subindo o carro do cara A gente embala no um aqui Calma A gente embala no outro Ai, ai, ai Agora eu tô sendo alvejado Socorro, eu tô sendo alvejado Oi, uai Vamos soltar uma granadinha aqui também Toma Bom, vamos começar agora a gameplay amigos Essa aqui é novidade, isso aqui é Renascimento dos Mortos Novo modo aí do Call of Duty Warzone Olha aí ó Renascimento dos Mortos Operação Reanimado Tá aí ó, sou Capitão Price Tá meu mano aí ó, acabei de tocar no braço do meu mano Eu tô na frente aí, o pessoal atrás Então vamos lá mano Como que será que é isso aqui velho Então a mínima ideia Deve ser multiplayer versus zumbis também cara Vai ver uns zumbis né É Marca aí mano, um ponto aí Marquei já Marcou? Marquei É o azul né É laboratório aquilo ali? É Bora pra lá então Ó, tá caindo inimigo lá já hein Ó Vou cair ali no meio Fui mesmo, eu também tô caindo Já mata os vagabundo ó Mataram aqui velho Será que eu vou virar zumbi? Ah caí mano, caí também Será que eu vou virar um zumbi também mano? Ah que merda mano Virei um zumbi cara Virou zumbi? Virei Ah também virei um zumbi mano Ah que da hora Será que nós tem super poderes como zumbi? Granada de gás, explosão de... As ideias mano, virei um zumbi Que da hora Então a gente morre aqui amigos Renasce como zumbi Novo modo aí ó Do Call of Duty Que louco hein mano Mano, olha as ideias velho Ele deu um super pulo O seu dá também um super pulo? Como é que você fez? Ali ó, apertando o LT Ah, salto carregado As ideias mano Ó tem um inimigo ali Vou tentar comer ele Vou matar ele Vou comer ele ali Ó, vamos comer esse inimigo aqui ó Matei um aqui Matou? Matei Eu sou um zumbizão Vamos comer esse cara Vamos comer, vamos comer Ah, foi boa Olha os nossos amigos Não dá pra comer não Ah que brisa mano Que brisa Nossa, deu um pulão velho Ai caraca, que da hora mano Tipo a gente fica meio que protegendo nossa equipe né Elas humanas Ah amigos, mas eu vi aí um detalhe e tal Esse aqui é diferente do Rebirth Esse aqui é diferente do Rebirth Se você morre duas vezes você não pode voltar Tem que esperar os caras te comprar ó Infelizmente tem esse contra aí ó Entendeu? É bom É bom Eu já acabei morrendo É bom que a gente já traz esse conteúdo aí pra vocês no vídeo né Tá vendo ó Morri duas vezes aí ó Agora tem que ficar solicitando compra aí dos amigos Que da hora velho Que legal, gostei Modo Zombies com a gente Com nós mesmos players né Será que tem como você voltar a vida cara Mesmo você com um zumbi? Não sei não, vou tentar matar uns caras aqui Olha, tô pegando uma cirina velho Que que é isso? Acho que você vai voltar a vida hein Você voltou mano Ah que da hora Vou ver se dá pra te comprar É, eu vou ter que ser comprado Tô sem dinheiro Ah então usando o antídoto Volta a ser um soldado normal Sem ser zumbi né É, eu volto sem arma nenhuma também Que legal amigos, gostei, gostei, gostei Legal que eles inventam novos modos né Acaba sendo mais divertido né Tô pedindo aí pros caras me compra velho Pra ver se alguém me compra aí pra ajudar Olha o cara arrumou de dano ali O cara tá com 4.700 e não me compra mano Ah não pedi dinheiro pra caramba né Comprei aí mano Falta só mais um pouco eu acho Tem uns 3 mil Ó o cara tá com 8.400 e não me compra mano Comprei aí parceiro Ajuda o mano aí Nós estamos testando o modo aí 3 mil, falta mais 200 Deixa eu ver se aqui pega Aí deve ter hein Aê mano Chama a nós aí que eu vou meter bala Agora eu vou jogar mais sério tá Será que você vai virar zumbi depois? Ah com certeza Aê tô chegando na parada hein E não sou zumbi viu Cadê tu? Ah a caixa de arma tá aqui mano Me dá um suporte na caixa de arma aí Estou aqui já Aê Aê Tamo junto hein A infestação de zumbi está ficando pior Cuidado com zumbi hein A infestação de zumbi está ficando crítica Vou tentar subir lá pra cima É tem que ficar... Vamos ficar juntos mano É Escuta aí zumbi aí mano Escutou Antônio Sobe mano Sobe Caralho mano Tem zumbis velho Eu escutei os barulhos dos zumbis Vocês escutaram velho Aqui parece que já andou gente hein Tem seringa ali Será que dá mais pra pegar também? Eu acho que não Só quando tiver virado zumbi né Chega aí Ó dá pra subir mais Chega aí ó Ó tô aqui ó Tô lá em cima ó É ruim que se cair zumbi aqui em cima da gente mata né Ó tem inimigo caindo ali ó Caraca velho Achei aqui esse cara Deixa agora eu dei uns tiros aqui e vou chamar a atenção dos inimigos Ó caixa de blindagem aqui ó Que brisa mano esse novo modo aqui ó Ó dá pros caras subirem aqui mano é melhor a gente não ficar aqui não A gente tá muito exposto Vamos entrar Bora Aqui Inimigo Corri velho Também mano Caraca Galera Tomar que ele não sobe Tomar que ele não sobe Tomar que ele não sobe Virei zumbi mano Ah subiu Ah vou virar zumbi também mano que droga Vou matar ele Caramba a arma dele é muito boa velho Ele acabou comigo facinho ali ó Matei um cara de zumbi a ver Morri zumbi É agora tem que esperar os caras comprar mano Agora não é se ferram Vê se acha seringa Acho que é o único jeito É eu tô achando uma ali ó Tem inimigo atrás Não esquece de usar granada de gás Ó tem uma seringa ali mano Vou tentar comprar Pegar ela Onde tá a seringa ali Aqui ó Aqui tem uma seringa Cuidado Cuidado aí mano Mata Ah não dá pra entrar Olha que tá atirando Já era mano Já era Droga Agora a gente depende só de um cara na equipe hein Vai morrer eu acho Vai morrer Cara ele tá com 18 mil mano Não compra ninguém velho Ô louco jão Compra nós aí ô Tá com 18 mil po Ele morreu Ele morreu Ele morreu Aff mano vai morrer com 18 mil Valeu ô louco jão Valeu aí parceiro Virou zumbi? É não Acho que ele virou Ah mano para com isso O cara não me faz O cara não me faz Tá virando Ô louco jão Compra nós aí parceiro Ah ele tá comprando amigo dele ó Ah ele tá comprando amigo dele ó Vixe eu escutei zumbi Vai pegar ele mano Vixe eu escutei zumbi Vai pegar ele mano Ele tá loucão mano Ele tá loucão mano Ele tá loucão Ahhhh Os zumbi viraram zumbi Viraram zumbi Caramba só uma volta? Não é só uma seringa já volta Tem que dar sorte Chegar na seringa né O cara voltou também Olha o cara tá... O envião tá com 5 mil Sobe fogo aqui Só tem mais testes Acho que vai comprar Compra aí Compra aí Compra aí jão Ô louco jão Compra nós aí parceiro Ele deve tá com o microfone dele desabilitado mano Não é possível Tá apertando aqui pra ele comprar Comprou A gente voltamos Comprou Comprou Não comprou não Parece sua segunda chance Ah mas ele vai voltar com um zumbi? Sim Ah E agora a seringa hein Peguei a seringa Pegou? Eu não peguei não mano Preciso pegar mais duas É? Droga o gás tá aqui mano Achei uma E como que usa? Ah tem que pegar quatro seringas mano Peguei duas Puts mano Acho que volta todo zumbi de uma vez Aí tem que pegar a seringa Ó vamos Acho que ele vai ganhar hein Ataque de dispersão Cuidado Aqui a seringa Falta só uma Falta só uma seringa Ali inimigo Peguei as duas Volta volta Voltei mano Voltei Voltei Troga Não Ataque de abertura Já era? Olha, estou vendo, vou cair mesmo naquele cara. Que loucura, mano. Olha lá, olha lá. Estou vendo? Dá para nós ganhar, mano. Que é o próximo? Toma, gostoso. Adivinha. Estou achando um bico ao gás, cara. Estou dentro, estou dentro, ganhamos. Ah, moleque, ganhamos. É uma bagunça da peste dessa, ainda ganhamos. Ae, parceiro, essa aqui é o cachorro louco. Ganhamos, hein? Olha aí, memória. Ae, amigos, com exclusividade aí para vocês. Modo Zombies aí no Call of Duty Warzone. E ganhamos a partida. Não dependeu muito de mim, né? Vocês viram aí que eu morri. Mas olha que da hora, cara. Animaçãozinha dos zumbis vindo. E a gente escapando lá. Aí, ó. Ô, loucojão. Caio em ficeiro. Ah! Zumbi, mano. Pirata do madeiro. E eu também vou estar como zumbi. Ah, não. Eu não estou como zumbi, mano. Eu estou como Capitão Price, que eu já estava mortão. Tá aí, amigos. Deixa teu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho e passa sempre aqui, moleque. Olha que da hora. Tamo junto, ó. Falou, galera. Até mais. Chupa, Edmar. Até mais. Tchau. 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 E aí